E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajacenter. Hoje nós estamos com mais um episódio aqui jogando Pokémon TCG Online, né? Eu tô com um desafio aqui, eu tô com um desafio que eu preciso usar um baralho psíquico e derrotar dois pokémons usando meu baralho psíquico. Pelo menos foi que eu entendi com ele, com esse desafio, né? Só que aquele é o problema, né? Eu não tenho nenhum baralho psíquico aqui. Realmente eu não sei como fazer pra colocar nenhum baralho psíquico aqui, eu acho que não tem como. Porque se eu vim aqui no meu gerenciador de baralhos, eu tenho um aqui, eu tenho, cadê? No meu gerenciador de baralhos eu tenho um baralho ali, mas eu tô achando que eu não consigo usar esse naquele desafio dos treinadores. Eu tenho esse poder mental, eu tentei fazer uma cópia aqui, mas a cópia não funcionou. Mas eu tenho aqui, ó, esse poder mental. Só que eu não consigo, que é um baralho temático. Mas eu não consigo usar ele ali, né? Então o que eu vou fazer? Talvez eu consiga usar só em versos, né? Alguma coisa assim. Como eu não consigo usar esse baralho ali, e eu precisava ganhar do psíquico, eu vou fazer um vídeo jogando contra o psíquico aqui. Não é o que eu queria, mas é alguma coisa pelo menos, né? Fazer um vídeo jogando contra o psíquico ali. E eu não sei que baralho que eu uso aqui, realmente não, ainda tô pensando direito qual baralho que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o... eu não sei se eu uso Profundezas Ocultas. Talvez seria interessante, ou então o verde básico, XY verde básico ali também talvez seria interessante. Acho que eu vou usar o meu Profundezas Ocultas. Só um minutinho, pessoal. Beleza, voltei aqui. Acho que eu vou usar Profundezas Ocultas, acho que vai ser o mais interessante aqui pra usar. Mas é que... eu não sei, é que 6 de 7 no verde... Vou usar o verde básico, vai. Não vou usar Profundezas Ocultas. Eu quero uma batalha um pouco mais de boa aí, né? Digamos assim, depois da última batalha aí que a gente fez. Se você não assistiu, assiste aí o meu último vídeo de Pokémon TCG online. Vocês viram que eu fiz uma batalha usando um deck que eu tinha desvantagem e consegui ganhar lá, né? Foi bem legal aquela batalha, realmente foi bem interessante. Mas eu vou fazer uma batalha um pouco mais de boa aí, né? Eu espero que seja um pouco mais de boa, pelo menos aí pega minhas cartas sem desvantagem de novo, né? Eu começo jogando, beleza? Aí é aquele lagzinho básico de sempre, né? Porque eu tô jogando pelo meu tablet e eu vou jogar o Pipilupp. É o que eu tenho. E eu posso também, talvez, começar... Ele não tinha nenhum... Beleza. Ele vai ter que fazer o... Como é que é o nome mesmo? Quando você não tem nada na sua mão. Tem que apertar finalizar aqui, beleza. Bom, eu vou jogar o meu Pipilupp, a única coisa que eu tenho, né? Eu não tenho muito o que fazer. Eu preciso pegar o Empolion logo, porque aí eu já consigo jogar de boa com o meu Empolion com uma energia, né? Aquele meu Empolion apelão pra caramba. Se o oponente teve que comprar uma mão, beleza. Eu posso ver a mão antiga dele, né? Beleza, finaliza aí. Não vai fazer muita diferença pra mim ver a mão antiga dele. A gente vai ter que comprar uma nova mão. Quer comprar uma carta? Claro, por que não? Opa! Pegamos o Empolion, aí sim, hein? O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Procurei desse Pogamon lá. Ele vai colocar na sua mão. Esse aqui, eu vou usar isso aqui, porque eu não tô com... Deixa eu ver o só o... O que esse aqui faz? Embaralha a sua mão, embaralha. Em seguida, compre-se cartas. Não, eu não vou usar. Eu vou usar esse aqui, porque eu tô com o Pipilupp. E só o Pipilupp aqui não vai ser... Não vai estar de boa pra mim, né? Realmente, não vai estar de boa. O que eu tô pensando? Eu tô pensando em... Deixar aquele meu Pipilupp ali, enquanto eu formo o meu Empolion aqui embaixo. Talvez. Não tenho certeza. Vou pegar mais um Pipilupp, só por garantia. O Fiona é interessante, porque eu tenho o Redemoinho, né? O Redemoinho, a habilidade é interessante. Sai daqui também, né? O Golduck era legal. O Golduck tinha uma habilidade bem interessante também. Vou procurar um Golduck aqui, só pra gente ver de novo. Ele tinha um loop de energia, né? Coloca uma energia ligada a um Pokémon na sua mão. É interessante, tira 80. Eu não sei se eu pego um Kyogre. Kyogre é interessante. Também vou pegar um Kyogre, vai. Só por pegar mesmo. Beleza, já peguei dois Pokémon básicos. Eu tô pensando em começar a montar o Pipilupp que tá no fundo. Porque qualquer coisa eu posso usar aquele... Aquela carta treinadora ali. E eu posso usar a substituição, né? Então eu acho que eu vou colocar o Kyogre aqui primeiro, né? E eu tô pensando em montar o Pipilupp que tá aqui no fundo. Deixa eu ver o Spank dele. Com uma energia ele tira 10. Tá, eu consigo aguentar 6 ataques. Até lá eu já fiz uma Empolion. Prisão de Bolhas. Se eu tivesse as 3 energias é interessante, né? Que ele vai tirar 80 e ele não ataca. Mas eu não tenho as 3 energias nele ainda. Então o que eu vou fazer? Começar a montar o meu Pipilupp aqui no fundo. Como eu não vou poder atacar em 3 rodadas mesmo? Em 3 rodadas eu formo o meu Empolion. Então vai lá. Não tem muito o que fazer enquanto isso. Eu vou deixar esse Pipilupp apanhando ali. Vai ser um prêmio que eu vou perder, né? Realmente vai ser um prêmio que eu vou perder ali dos 6. Mas não tem problema. Porque eu vou aguentar 6 ataques dele, né? Enquanto isso eu já tenho o meu Empolion formado aqui embaixo. Às vezes eu nem pego meu Pipilupp. Enquanto eu tiver o meu Empolion formado embaixo. Eu posso usar a carta ali e... Beleza. Vai o Aipon ali pra frente. Eu botei uma habilidade que ele faz. Você pode colocar a primeira carta do Baralho do seu Pânico. É besteira. Não vou nem perder tempo com isso. Eu vou ler meu Pipilupp aqui. Beleza. Mergulho certeiro. Tirar. Eu quero dizer que ele tira... Tá, beleza. Não serve pra nada. Eu vou ter que tirar 20. Eu já poderia usar. Mas esse aqui eu nem preciso, né? Eu só preciso de uma energia nesse Pipilupp. Então meu Pipilupp já está pronto ali. O que eu posso fazer é ir tentando usar o Prisão de Bolhas. Ou começar a montar o Kyogre. Kyogre, o problema é que ele usa muita energia. Ele usa 4 energias. Eu não posso usar a primeira porque eu vou... Eu quero primeiro evoluir o Empolion. Eu não estou a fim de montar esse Pipilupp ali da frente. Deixa eu começar a montar o Kyogre aqui embaixo, vai. E eu não tenho nada pra fazer. Finaliza. Quer seguir? Na próxima eu já evoluo o Empolion. Aí o Empolion já é evoluído. Beleza. Eu já estou com ele pronto aqui. Aí eu não sei se eu uso o Tetilisa pra comprar 5 cartas. Talvez seja interessante. Ou fazer substituição. Porque... Porque coisa de substituição também posso usar uma energia, né? Ali pra fazer. Opa. Primeiro eu vou evoluir. Começar evoluindo, né? Beleza. O meu Empolion está pronto. Eu acho besteira usar o Caddo d'água. Realmente eu acho bem besteira isso. Porque eu consigo tirar 80 sem descartar nada. Reveio um Pokémon do Sabão e coloca o seu baralho. Se fizer isso, põe um Pokémon do seu baralho. Reveio e coloca o seu baralho. Isso aqui não é baralho do seu baralho. Não serve pra nada mesmo também. Energia no Kyogre. Eu vou começar a montar o Kyogre. E eu vou finalizar. Aí no próximo negócio eu coloco a energia no Kyogre. Eu estou pensando em usar o Tetilisa aqui pra embaralhar a minha mão. E comprar 5 cartas. Realmente é o que eu estou pensando em fazer. Eu acho que vai ser mais útil pegar 5 cartas do que usar a substituição, né? Realmente pra mim acho que vai ser mais útil fazer isso. Beleza. Ele pega um Tjerno e uma energia. Tá de boa. Vai lá, filho. Minha vez de jogar, beleza. Vamos ver o que a gente vem ver aqui. Opa, outro Impolion. Só que eu não preciso do Impolion agora. Colocar a energia no Kyogre. Opa, energia no Kyogre. Beleza. Vou usar o Tetilisa. Eu vou usar essa aqui. Embaralhar a minha mão. E pegar 5 cartas. Acho que vai ser mais útil do que fazer a substituição. Opa, não falei que ia ser mais útil do que fazer a substituição? Eu não vou pôr aquele Apen ali. Depois eu acho que eu não preciso dele. Porque eu tenho evolução. Até que de cauda tira 20. Eu acho que eu tenho evolução dele no deck, se não me engano. Mas eu não tenho certeza se é tão útil assim fazer a evolução dele. Bom, vou finalizar. Não posso fazer mais nada nessa rodada de qualquer jeito, né? Vamos jogar esse Apen. De qualquer jeito tem um já no banco ali. Eu acho besteira porque eu posso depois colocar algum outro Pokémon que seja mais útil, né? Eu uso o Tierno, beleza? Faz muita diferença pra mim. Minha vez de jogar. Vou comprar uma carta, outra energia. Beleza. Eu vou deixar... O meu Kyogre vai estar pronto pra pelo menos um ataque aqui, né? Kyogre pronto pra pelo menos dar um ataque se eu precisar. Eu vou usar o Ribi pra comprar três cartas. Boa! Psyduck. É isso que eu tava querendo começar a montar aqui. Psyduck. No chão. E eu vou começar a montar o meu Psyduck agora, né? Com um loop de energia. Eu preciso de mais energia. Só qual que a minha energia é ligada a esse Pokémon na sua mão. E tira 80. Beleza. Então, na partida próxima, eu vou deixar esse outro Psyduck aqui ali embaixo. Apesar que eu poderia evoluir ele também, né? É interessante, talvez. Eu acho que eu vou colocar esse outro Psyduck aqui também aqui embaixo. Vai. Porque qualquer coisa, a partir da próxima, eu posso evoluir os dois já, né? E ter dois Golduck no meu banco. Beleza. Eu vou começar a montar um Psyduck. O legal é que o próprio Golduck, o primeiro ataque aqui, até que é bom também, né? Tira 30 só com uma energia. Então, até que o Golduck... Eu vou evoluir os dois já também, né? Eu vou evoluir os dois aqui. Eu não posso fazer nada ainda, né? Aquilo tal, tá? Essa rodada tá durando mais do que eu achei que ia durar, hein? Eu já tenho praticamente tudo pronto aqui embaixo, pra ser bem sincero, né? Se vier uma substituição, veio uma Lily. Comprei até sete cartas na sua mão. É, vamos usar ela. A gente vai comprar três cartas aí, né? Opa! Substituição, aí sim. Então, o que eu vou fazer aqui? Substituição. Eu vou primeiro colocar minha energia no Golduck. Colocar a energia no Golduck. Beleza? E vou usar a substituição. Começar a atacar com o Impolion. Pior que se ele não tiver... Olha o tanto de carta aqui que ela tem na mão. Tudo aquilo de carta, ele não tem nenhum Pokémon básico. Ela só tem um Spank. Se ela não fizer na próxima rodada, já era. O Spank dela nem é... O Spank dela nem é forte, né? Eu vou usar... Pisão de Bolhas, óbvio. Beleza? Se ela não colocar nenhum Pokémon básico no banco, já era pra ela. Eu fiz toda essa minha estratégia à toa. Eu nem tava reparando nisso. Vai lá, coloca alguma coisa no banco, senão você tá ferrada, filha. Nossa, ela não tem sorte, hein? Já era. Realmente, eu fiz uma baita de uma estratégia pra nada, vou ser bem sincero, né? Eu vou colocar uma energia no Kyogre só por pôr. E eu vou usar... Eu vou fazer uma gracinha aqui só pra ver o que acontece, né? Eu vou usar o Teite Liza. Eu vou embaralhar. Comprar cinco cartas só pra ver o que vem. Que realmente já era ela, ela não tem nada lá no banco. Ah, a gente pegou um Ibipom aqui, a gente pode evoluir. Vamos ver o Ibipom? Arrimeço, tchau, tchau. Descarte duas cartas da sua mão, essa carta com 60 pontos de dano pra cada carta descartada. Ah, esse Ibipom é interessante, né? Vamos evoluir aqui, só por evoluir também. Se eu pudesse, eu usaria essas outras duas, né? O Funglub Pokémon e o Ribby, mas como você só pode usar um treinador por rodada, já era, filha. Tchau. Realmente foi bem fácil, realmente foi bem fácil. Eu fiz uma baita de uma estratégia ali embaixo. Fiz prisão de bolha, vai lá. Fiz uma baita de uma estratégia, já tava preparando pro futuro, sabe? Esse é o meu estilo de jogar, mais ou menos. Sair preparando pro futuro. E peguei a Cintia ainda ali na carta. Então, tipo, eu gosto de deixar tudo preparado pra começar a atacar tudo de uma vez, assim. É o estilo que eu gosto. Mas realmente foi muito fácil. Ela não tinha nenhum outro Pokémon no banco. E eu nem tinha percebido que ela não tinha outro Pokémon no banco. E eu acabei... Acabei fazendo uma baita de uma estratégia à toa ali, né? Realmente foi uma baita de uma estratégia à toa. Mas foi uma batalha interessante. Foi um vídeo mais rápido do que o último, né? Realmente, como eu falei, eu queria fazer um vídeo um pouco mais relaxado aí, um pouco mais de boa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se vocês ainda não foram inscritos, lembrando que toda semana tem vídeo novo, né? Realmente eu tô gostando muito de jogar o Pokémon TCG Online. É um jogo bem legal. Quem quiser jogar aí, esse jogo, se eu não me engano, você não precisa comprar deck. Você já começa com alguns deckzinhos básicos aqui. Que os únicos que eu tenho aqui, que eu comprei mesmo, foi o Fais Cardenas e as Profundezas Ocultas. De resto, todos aqui eu não comprei nenhum. Então, você já tem os deckzinhos básicos, né? O jogo é de graça. É só você baixar ou no seu computador ou no seu celular. Se o seu celular for um celular potente aí, dá pra você jogar, né? O meu tablet, ele não é tão potente assim. Eu tô jogando com o Amazon Kindle Fire lá. O 8HD. Você sabe que não é um tablet tão bom assim. Mas eu tô conseguindo jogar de boa. Tem uns lagzinhos aqui e ali. Mas dá pra jogar de boa, né? Então, é um jogo de graça e eu aconselho. Se não dá pra jogar no seu celular, joga no computador. Que realmente é um jogo bem legal. Mais ou menos é isso aí, pessoal. Estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu jogar pro lado aqui. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!